Você passou por muita coisa na sua vida e na carreira também, e esse homem só decola que é maravilhoso. Talvez seja um pouco bobo essa pergunta que eu vou fazer, mas falta alguma coisa ainda na sua carreira? Falta alguma coisa ainda para o Daniel? Falta, a gente sempre sente falta de alguma coisa. A gente sempre quer alguma coisa a mais. Sempre quer a mais, sempre quer a mais. Seria injusto se eu dissesse que eu não sou realizado até aqui, sou muito realizado até aqui. Mas tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para construir. A gente não pode parar jamais no tempo e aceitar os desafios que a vida oferece. E a música proporciona tanta coisa para a gente. Estamos vivendo uma era digital agora, com tanta coisa que pode acontecer, que está acontecendo, que está muito próximo nessas transformações todas. Eu acho que o mais importante é a gente não perder jamais essa coisa de entender que a gente lida com arte, que a gente tem que ter um cuidado especial com relação a isso, a forma de expor isso para as pessoas. Temos a questão tecnológica presente que nos ajuda sim, vamos usar isso de forma positiva, mas não deixarmos de entender que somos um representante dele lá, somos um instrumento de paz, de felicidade. A gente tem uma missão incrível pela frente. Eu acho que eu ainda não terminei essa missão, tem muita coisa para realizar ainda. O que é para você? Porque as pessoas, além de te admirarem, elas se inspiram em você. Como é para você lidar com essa grande responsabilidade? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que essa coisa da responsabilidade que às vezes as pessoas não notam. Alguns artistas não têm esse cuidado maior. E a responsabilidade que a gente tem perante tudo aquilo que a gente faz, perante a nossa carreira, é muito grande. Porque é muita gente nos vendo, porque a gente se expõe. E o que você faz, o que você fala, o que você tem como atitudes, fala muito alto para muitas pessoas. Então realmente eu tenho um cuidado muito grande com relação a isso. Paro para pensar assim, como que seria se a gente não tivesse esse reconhecimento todo, se não tivéssemos esse respaldo por parte do grande público. Se manter aceso assim, seria impossível. Não, 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 não.